Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendicar o pão Nunca vi um justo implorar e Deus não atender sua oração Nunca vi um justo pedir em lágrimas e Deus nada fazer Jesus está aqui pra te socorrer Deus não resistiu a oração de Ana Quando um filho ela pediu Jacó lutou com o anjo e a bênção conseguiu O Deus de Abraão, Isaac e José se encontra neste lugar Ele é Deus, poderoso, vai te abençoar Deus é justo, poderoso, conselheiro, pai da eternidade Grande é o Chagai, ele tem em suas mãos toda a autoridade Grandes coisas faz, o universo é como um trão de areia em suas mãos Deus é assim Quando ele fala o impossível acontece Nada se compara com o seu poder Deus é justo, poderoso, conselheiro, pai da eternidade Grande é o Chagai, ele tem em suas mãos toda a autoridade Grande é o Chagai, ele tem em suas mãos toda a autoridade Grandes coisas faz, o universo é como um trão de areia em suas mãos Deus é assim Quando ele fala o impossível acontece Nada se compara com o seu poder Ele é Deus, é Senhor, o meu rei Com o pastor, ele é pai e protetor É o leal, vencedor Ele é Deus, é Senhor, o meu rei Com o pastor, ele é pai e protetor É o leal, vencedor Deus é justo, poderoso, conselheiro, pai da eternidade Grande é o Chagai, ele tem em suas mãos toda a autoridade Grandes coisas faz, o universo é como um trão de areia em suas mãos Deus é assim Quando ele fala o impossível acontece Nada se compara com o seu poder Ele é Deus, é Senhor, o meu rei Com o pastor, ele é pai e protetor É o leal, vencedor Ele é Deus, é Senhor, o meu rei Com o pastor, ele é pai e protetor É o leal, vencedor Justo, poderoso, conselheiro, pai da eternidade Justo, poderoso, conselheiro, pai da eternidade Ele é Deus